E aí Tchê, beleza galera? Estamos aqui hoje para mostrar para vocês, tá? Mais uma daquelas oficinas, digamos assim, que eu falei para vocês que eu quero mostrar que existem. Já de antemão aí, eu já vou dizendo para vocês, já apresentei algumas oficinas, tanto mecânica quanto de chapeação, certo? Ou lanternagem, como vocês conhecem aí, mostrando que existe quem faz bem feito o trabalho nos nossos antigos aí, tá pessoal? Porque está difícil de achar quem queira trabalhar nos nossos antigos e que faça um serviço bem feito, certo? Hoje eu estou aqui para mostrar alguém que trabalha com a parte de estofaria, ou vocês aí de cima do nosso país aí, de fora daqui do estado, conhecem como capotaria. Estou aqui para mostrar para vocês, por indicação, do nosso amigo PC, da PC Customs. O link do vídeo com o PC vai ficar aí na descrição do vídeo, certo? O PC trabalha com reformas, tá? Lanternagem, chapeação, como vocês conhecem aí. E ele nos indicou quem faz a parte de estofaria para ele, ou seja, nosso amigo Ícaro trabalha com a parte de estofamento. Quando a gente acha, quando sabe que tem alguém, temos que mostrar para vocês, para vocês tomarem conhecimento e, quem sabe, trazer seus carros para ele fazer. Beleza, pessoal? Se inscreva no canal, ative o sininho, dá o like, compartilhe o vídeo aí, pessoal, e comentem no final do vídeo aí o que vocês acharem. Bora lá, então, pessoal, mostrar o trabalho do nosso amigo Ícaro aí para vocês, beleza? Então, galera, esse aqui é o seu Ícaro, beleza? Obrigado por nos disponibilizar um pouco do tempo aí, que segundo ele me falou, já está com a agenda lotada até... Bastante serviço. Até agosto. Graças a Deus, né? Vamos começar do início. Começou a trabalhar com estofaria há muito tempo? Bastante tempo, fazem 32 anos atrás. Trabalhei 16 anos na Estofaria Brasil, o Sr. José, né? 70% que eu sei fazer, eu aprendi lá, né? O resto a gente vai pegando na prática, assim, né? Sim, foi dando uma aperfeiçoada depois. Vai mudando também as maneiras de trabalhar e tudo, né? Sim, sim, sim. É, porque muda material, muda muita coisa, né? Mas, digamos que vai aperfeiçoando. Basicamente, trabalha com os antigos hoje. Gosto de fazer os antigos. Faço carro novo, também moderno, também, carro do ano, nacional, importado, carro de luxo, né? Tudo, né? Mas eu gosto de fazer os velhinhos. Os antigos. Os velhinhos que eu gosto de fazer. Os antigos. Mas, quanto mais antigo, mais prazer para atender ele. Então, galera, o Sr. Ricardo estava me falando aqui, me deu uma lista aqui, infinita ali, mas vamos citar alguns. O Sr. já fez Fusca, né? Fusca, Fusca, Kombi, Kombi Vovazinha, Kombi Clipper, já fez Maverick, Opala, faço bastante. Inclusive, as Kombi Clipper já foi até pra fora do país. Foi pra fora, várias foram pra fora. Foi, acho que umas 5, 6 pra Alemanha. Foi uma pra Itália, uma verde que eu fiz, foi pra Itália. Teve outros que foram pra outros países que eu não me lembro pra qual foi, mas foi pra fora. Fez, além das Kombis, fez também Maverick, Opala, que o Sr. falou. Sim, sim, Maverick, Opala, Caravan. Impala, que eu vi as fotos ali. Uma Mercedes também, pelas fotos que eu vi. É, daí os carros novos é Mercedes, esses carros assim mais, né, Mini Cooper, sei tudo já. A Mercedes já era mais nova essa que o Sr. fez? Bem mais nova. E o que que deu, assim, aquela vontade de partir pra trabalhar solo, sozinho, digamos assim? É que chega um ponto que a gente quer trabalhar pra gente, né? A gente gosta muito de fazer coisas também, né? Sim, sim. Aí chega uma certa... Até pelo gosto do serviço, né? É, pelo gosto, pelo gosto. Faz muitos anos que o Sr. trabalha já por conta? Pra fazer 16 anos já. Pessoal, como eu citei no início do vídeo, quem me indicou o Sr. Ícaro aqui é uma pessoa que eu já mostrei aí no canal, tá? É o PC, da PC Custom. O trabalho do PC é um trabalho excelente. E ele me disse assim, ó, que ele dificilmente indica alguém. Porque hoje em dia tá difícil, né? De dar a cara a tapa, digamos assim. Bem difícil. Mas ele me disse assim, ó, uma pessoa que eu faço questão de indicar é o Ícaro, que é quem faz o serviço de estofaria pra mim. Por quê? Porque faz o trabalho porque gosta, né? E também entende, digamos assim, dos veículos antigos. Porque não é simplesmente tu pegar e falar, ah, deixa aí que eu faço. Tem que conhecer também como é que era o original, se a pessoa quer fazer o original ou não, né? Tem que saber como é que era as costuras. Porque muitas vezes um detalhezinho pequeno dá uma diferença enorme no trabalho final, né? Sim. E esses carros antigos, os bancos vinham muito de palha de coco, né? Ah, sim. E geralmente a palha de coco já tá toda moída, toda já desmanchada. Aquilo ali eu faço na espuma. Eu deixo o modelo original e faço com espuma. É, desde isso aí, né? Tem que saber... Tudo, tudo. Popularmente diziam, tem que saber o caqueio da coisa. Não, tem que saber tudo, né? Tem que saber tudo. Eu pego um carro desses aqui sem nada por dentro, eu faço tudo. Eu sei modelar, eu sei cortar, eu sei costurar, eu sei soldar. Sim, sim. Então eu deixo o carro pronto. Sim, padrão original, digamos assim, né? Desde a armação, né? Desde a armação, né? É, e infelizmente a modernização, digamos assim, né? Dos produtos, dos carros, de tudo em si, também modernizou a mão de obra. O que causou uma escassez no pessoal que saiba como é que era o serviço antigamente, né? Antigamente. Uma grande parte até tem vontade de fazer, mas não sabe exatamente como fazer, né? Fiz muito banco só de algodão em cima, só com manta de algodão. Hoje em dia ninguém mais sabe o que é um assento de algodão. Pegar um carro desses antigos, um Dodge, uma coisa assim, que é esse banco inteiro que é tudo de algodão, o cara não sabe. Mola, mola a espiral, esse cara não sabe. É tudo muito diferente, né? Hoje em dia é um bloco de espuma. É uma lata e uma espuma injetada. Não é uma espuma injetada, um revestimento e deu, tá pronto. A pretensão do senhor, segundo a gente estava conversando agora há pouco aqui, vai ir para um ambiente diferente logo? Acho que em seguida, em seguida a gente vai. Ambiente maior no caso para trabalho? Maior, espaço maior. Requer, né? Trabalho minucioso, né? Minucioso, por mais que seja estofamento, não seja a pintura, mas requer o mesmo cuidado, né? Sim, sim, sim. Não, e o pessoal, todo mundo vai, caramba. Aonde tu for não interessa onde tu quer ir, a gente vai atrás de ti. Estou indo lá para o meio do mato, não me interessa onde tu vai, não me interessa. É isso que eu vou te achar lá. Tá certo. E o carro eu vou continuar levando. Bom trabalho, acho que todos que assistem os nossos vídeos aí vão concordar. O bom trabalho, ele não precisa tu estar ali na vitrine. Eu vou fazer um serviço, se ficou bom eu já vou indicar, né? Ó, plano, vai lá que o serviço do cara é bom. Sim, sim. Foi o caso do PC agora, né? Ele disse, ó, faz questão que tu faça um vídeo lá com o seu ícaro. E o trabalho dele, eu boto a mão no fogo. Então tá beleza, então vamos lá. Eu tenho também um cliente meu, o seu Mauro, que faz muitos anos, quando eu trabalhava na Brasil, era eu que fazia o serviço dele. Esse dia ele passou aqui, passou a manhã toda, aqui almoçou com nós, tomou café aqui, tudo aqui, ele não queria ir mais embora. Tem carros antigos também. Ele tinha uma rede de postos de gasolina, mas ele estava sempre comprando carro, vendendo carro, né? E todos os serviços que ele ia fazer de estofaria, ele trazia para mim. Aí pegava um volante de um amigo dele, pegava um banco, uma coisa. Cada vez que ele vinha para Porto Alegre, ele trazia um serviço para mim fazer. Isso ele vai fazer, eu acho que com uns 20 anos. Isso é a confiança, né? Isso é a confiança. Leva uma vez, ficou bem feito. Por mais que tenha o deslocamento, ou tenha que esperar para levar lá, mas é preferível do que muitas vezes mandar fazer correndo ali, acabar se incomodando. Ah, e tem bastante, mas o cara vê de coisa errada aí mesmo. E em termos de material, assim, para fazer os estofamentos mais antigos, ainda está tendo uma acessibilidade ou está difícil? Tem uns bem difíceis de conseguir, mas o pessoal está voltando de novo, né? Para essa... Sim, até mesmo porque a cultura dos carros antigos, no Brasil, está se propagando de uns anos para cá, né? Está tendo procura também, né? E muita coisa... O pessoal está começando a procurar, está começando a investir muito nesses carros. Também, também. E muita coisa vindo de fora, eu acho, também, né? Tem, tem. Estão importando, porque alguma coisa que não consegue fabricar mais no Brasil. Nos Estados Unidos, eles fabricam coisas lá de carros de trinta e pouco, vinte e pouco. Sim, sim. Tem bastante. Lá eles fabricam ainda, né? Tem bastante material. Então, acredito que dá para trazer de lá. Seu Ícaro, uma pergunta, quanto a tempo que leva, assim, para fazer o serviço? O senhor tem, mais ou menos, assim, como dar uma especificada ou não tem tempo certo? Cada carro é um carro? É, varia muito o tempo do carro, do modelo do carro, assim, do tipo de material também. Do que vai fazer? Se vai fazer forração completa ou só os estofamentos? É uma geral, assim, tem que fazer teto, fazer lateral de porta, fazer carpete, fazer banco, consertar espuma, soldar banco, pintar banco, daí isso aí demora mais. O senhor trabalha sozinho? Trabalha sozinho. Sim. Aí leva uns de trinta, quarenta dias, nós vamos fazer um carro. Aí dá para confiar no serviço, não tem nem com quem brigar. Não, não. E assim, enquanto eu fiz a pergunta a respeito do material agora há pouco, quanto ao tempo para vir material, o senhor consegue, assim, agilizar o material mais perto? É, porque quando eu marco a data para fazer o serviço, eu já corro na frente para pegar o material, né? Ah, já está encaminhado o material para vir, né? Sim, já procuro um lugar, procuro no outro, mas tem tudo aqui por... A maior parte do material tem na volta. A maioria tem, né? E daí, quando o material tem que mandar vir de São Paulo, quando eu preciso, daí eu já peço já, para quando eu estiver na metade do serviço, o material já está aqui, para mim poder usar, né? Ah, sim, para adiantar o serviço, no caso. Sim, sim, que é quando eu agendo o serviço, que vem o carro para cá, eu já faço uma lista de material, o que tem por aqui eu pego aqui, o que não tem eu mando vir, né? Claro. Então, pessoal, é isso aí, ó. Cada caso é um caso. Então, não tem aquela coisa assim de, digamos que, tratar uma data e não cumprir. Já dá para cumprir porque já está tudo programadinho. Já está tudo programado. Isso aí vale muito, né? Até mesmo para a própria credibilidade do seu trabalho, né? Sim, sim, sim. É, isso aí, né, pessoal? Eu mesmo já me incomodei bastante em alguns acontecimentos aí, de mandar fazer um trabalho e aquilo se arrastar. Aí tu ia lá, uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Então, melhor coisa é trabalhar assim, ó, programadinho, né? Como o seu ícara trabalha aqui e o senhor, pelo jeito, é um pouco exigente consigo mesmo? Sim, eu sou bastante, eu gosto de... Eu sei o que é isso, eu também. Eu gosto de ver o meu trabalho, eu gosto de... Eu sei o que é isso, eu também sou exigente comigo mesmo. Se eu vou fazer alguma coisa e não ficar como eu quero, muitas vezes eu desmancho. Não. Desmancho e repasse, não. Eu nem durmo, às vezes, pensando como é que eu vou fazer um serviço que vai ficar do jeito que eu, né? Que está imaginando. Que eu estou imaginando. Outro dia eu venho aqui e já... Então, tá, pessoal, é isso aí. Seu ícara está apresentado para vocês aí. Alguém que tiver com dificuldade de mandar fazer o estofamento do seu carro, revestimento, forração em geral, né? Em geral, em geral. Bom, vocês vão ver no vídeo a seguir aí o teto de vinil que ele colocou no Opala ali. Olha, sem comentários, digamos assim, né? Um serviço muito bem feito, não por estar na presença do seu ícara, mas eu fiquei admirado com o serviço. Acredito aí que vocês que estão precisando e não estão achando aonde levar, seu ícara está à disposição aqui. É. Acho que o contato do senhor pelo Instagram fica mais fácil. Eu vou deixar o Instagram do seu ícara, que é mais fácil de vocês entrarem em contato por lá. Chame ele lá, vocês conversam com ele, acertam aí, vem e traz o carro aqui para ele olhar. Com certeza vão... É, modelagem de carpete, modelagem de forração de porta, tudo isso eu faço. Desde as varetas de teto, se não tiver, eu fabrico também, eu faço as varetas de teto. Então, aqui é aquele serviço artesanal que já não existe mais, né? Não existe mais. Que está difícil de achar. Porque hoje até a forração de teto, né? Vem uma lâmina inteira ali, colocou no lugar. É, vem esse teto moldado agora. Isso, é, justamente, é. Esse teto moldado. A gente fala em teto de varetas, mas que teto é esse? É, é. Fazer teto esse, teto de varetas, não, teto de varetas, os carros antigos, é tudo assim. Isso aí, pessoal. Tá bom? Obrigado. Precisarem aí, seu ícara está à disposição aqui. Vou mostrar um pouco do trabalho dele ali, vou dar uma mostrada na oficina aqui. Beleza, pessoal? Olha aí, galera, a colocação do teto de vinil aí, também foi trabalho do ícara. Dá pra dizer que saiu de fábrica, galera. Muito bem feito o serviço aí, certo? Lembrando, pessoal, que esse carro aqui tá em fase de acabamento, certo? Tá faltando muita coisa aí ainda, mas é porque agora volta pra oficina lá do PC, que é quem fez esse Opala aqui, volta pra oficina dele pra fazer o acabamento, certo? Trabalho com requinte aí, obedecendo o padrão original, digamos assim, né, dos frisos e tudo mais. Muito top. Lembrando, pessoal, que esse carro aqui, originalmente, ele era bordô com o interior chateau. Ele era todo bordô por dentro, certo? Agora, o proprietário optou por colocar alguns detalhes em preto, porque por fora ele também trocou a cor do carro, certo? Então, como ele trocou a cor do carro por fora aí, prata com o teto de vinil bordô, então fez a alteração da cor por dentro também, a gosto dele, né? E vou dizer pra vocês, eu gostei muito dessa opção aí que ficou o carro aí, certo? Muito show. Aí são os da Silverado. É, essa aqui vai ser feita o dinheiro, vai ser feita a capa original, ela tava em curvinha, vou fazer tudo original, o tecido original dela. Vou fazer o teto novo, vou fazer o carpete novo, os plásticos eu vou restaurar eles tudinho, eu mando fazer a tinta, pinto os plásticos, tudo, tudo, né, fica tudo novo. Coloca em padrão original tudo. Tudo original, tudo da cor original. Fazer a tinta pra plástico, né? Sim, sim. Coloca mesmo pra ele, ó, nesse canto aqui. Aqui eu tenho os bancos de um cadete também que foi pra chapeação, que já tá todo desmachado, todo, né, coisa que... No caso veio pra cá, o senhor tirou a interna, ele foi pra chapeação, depois volta pra cá pra recolocar. Esse aqui vai ser o tecido dele, ó, do original, esse tecido dele, ó. Esse aqui é o da Silverado, né? Esse aqui é o tecido da Silverado. Ah, sim, padrão original também. E esse aqui é do, esse aqui é do cabete, ó. Aqui, esse aqui, ó. É um GSI? É. É, por causa que eu vi aí o encosto, o recaro, né? Esse material aqui eu mando vir de São Paulo. Ah, sim. Esse aqui é mais difícil de conseguir aqui. Aqui vem de São Paulo. Digamos que cada material específico o senhor consegue, o senhor tem o fornecedor, no caso. Sim, sim, a gente procura... O meu senhor tava comentando ali antes o couro, ainda consegue aqui dentro do estado mesmo, é mais rápido de vir. O couro é mais rápido até eu mesmo que vou buscar, né, porque o couro é o que eu gosto lá no Curtume. Pra ver bem a qualidade. Até aquele HB20 lá, é com esse couro aqui que eu mandei vinho. É que eu fui lá buscar de manhã, né? Procura automotiva. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o couro. Ó. Ó, esse aqui eu vou fazer um HB20. Muito legal. Aí o couro o cara consegue aqui mesmo, aqui em Novo Hamburgo, né? Ah, sim, sim. Aí tem bastante casas de couro, né? É, aí fica, digamos que é até mais rápido pra fazer o serviço pro cliente também, né? Sim, sim. É que esse tipo de serviço aqui eu pego pra fazer em menos tempo, né? Sim, consegue o material mais rápido, né? Esse tipo de serviço aqui, né? Agora o carro, quando é a restauração, daí é mais demorado. Tem que vir de longe, o tecido, um tecido específico, coisa assim. Desmancha tudo, fabrica o que não tem. Sim. Aí é mais demorado. Agora o carro moderno é mais rápido. Mais rápido e... O material mais acessível, digamos assim, né? A gente consegue mais fácil. Também não tem que, digamos que, fazer aquele trabalho da palha de coco, já é uma espuma moldada, né? Bem moldada, bem mais fácil, bem mais fácil. Mas eu ainda gosto de fazer os antigos mesmo. Sim, sim. Esse aqui é um carrinho que eu vou fazer, ó. Esse 147 aqui, ó. Eu vou fazer todo ele em bordô por dentro. Embordô? Todo o bordôzinho por dentro. Bah, que xodó. Bah, que xodó que vai ficar. Vou fazer os bancos dianteiros, vou fazer... Vou forrar toda a mala, vou fazer um tampão, vou forrar a parte de trás, o encosto, vou fazer as laterais de porta, vou fazer o teto original. Bah, que xodó. Todo aí, todo... Eu, particularmente, nunca vi um 147 assim, bordô por dentro. Mas nesse amarelinho, com bordô por dentro, vai ficar muito bonito. Vai ficar bonito. Bah, xodó de bola. Então, pessoal, tá aí, ó. Uma coisa que o senhor citou ali, uma passagezinha e depois eu esqueci de perguntar. O senhor faz forração de volante também? Volante faço. Volante é a minha especialidade também. É? Muitos anos que eu faço volante. Ah, é bom saber, olha aí, ó, que às vezes a gente vê o pessoal até com o volante forrado, mas já tá ardido aquele couro, tá se rasgando, o pessoal não sabe aonde mandar fazer, né? Então tá aí, ó, pessoal. E o volante que não vem de fábrica com forro, dá pra pôr também? Tem uns modelos que dá, tem outros que não dá, dependendo do espaço pra fazer o acabamento, né? Ah, sim, sim, sim. Mas a maioria dá pra fazer. Sim. Os que vêm de fábrica daí já vêm com... Já vêm com espaço suficiente. Já pra te botar o couro, né? Sim. E aqueles que vêm só a borracha de fábrica, tem uns que tem o lugar certinho pra gente fazer o acabamento. Mas tem uns que a gente tem que criar um lugar pra fazer o acabamento, né? Ah, sim. Mas dá pra fazer também. Dá pra fazer também. Dá pra fazer também. Olha aí, pessoal, ó, quem quer incrementar o carro... Dá pra fazer o que quiser, né? Não tem que não... Pra quem sabe, né? Faz tudo. Então tá, galera. Por enquanto, essa aqui é a estofaria do seu Ícaro, certo? Bastante trabalho aí, pelo que ele já citou pra nós aí. Graças a Deus. E o jeito é tocar o barco. A hora que quiserem, ele tá à disposição aí. Beleza? Então, galera, tá apresentado o seu Ícaro aí, tá? Vocês precisando aí de serviço de estofaria, forração, na parte de interna aí totalmente, né, seu Ícaro? Todo. Pintura de painel, recuperação de painel aí, forração de volante. Tudo que você referir à interna do carro, vocês precisarem, principalmente carro antigo, né? Esse aí é o que mais gosto. É o mesmo modelo do carro antigo, até sendo antigo. Tá na mão. Apareça aí que se acerta no serviço. É isso aí, pessoal. Tá recomendado o seu Ícaro aí, a hora que precisarem, tá na mão. Vocês que gostam desse conteúdo aí, carros antigos, eventos de carros antigos, pintaram agora aí no canal, assistiram o vídeo, gostaram, se inscrevam no canal aí, pessoal. Ativa o sininho, dá o like, tá? Compartilha e comenta aí o que vocês acharam do vídeo, beleza? Até a próxima. Obrigado.